É gente, a segunda-feira, o dia mais arrependido do mundo. Nossa, o domingo meu foi todo perdido. Acordei, invadi a churrascaria, acabou o domingo. Porque eu só dormi a tarde inteira. Eu tô com um excesso absurdo de carboidrato no corpo. A proteína ainda não foi totalmente digerida. Mas eu vou agora pra academia pra poder. Acelerar o metabolismo. E quase 24 horas depois de eu ter comido, eu ainda tô cheio. Beleza. Agora a gente começa toda uma trajetória na semana aí. Pra poder entrar em forma de novo. Pra chegar domingo e eu jogar tudo isso por água abaixo. Bora. Começar a semana. Monster Laranja fará com que eu acorde mais rapidamente e me reencontre com o meu eu interior. Ainda mais com esses pães de queijo que acabaram de sair do forno. Eu já estou até esperto, viu? Mas eu vou ser sincero. Belo Horizonte é uma cidade muito avesso. Nós passamos o inverno todinho sem frio. E agora que está se aproximando a primavera, o frio está de doer. Parece que abriram um congelador na cidade. Nossa, olha o vento. O vento passa gritando na orelha da gente. Fazendo só assim. Só pra assustar mesmo. Assustar e congelar. Pronto. Agora bate o arrependimento. E eu tenho a manhã toda pra poder arrancar todo esse vasto carboidrato adquirido no domingo. Então vamos nessa, né? É, gente. Fazer um cara que nem eu. Na segunda-feira de manhã. Vim treinar. Ô, gente. Na segunda-feira devia ser um dia proibido de eu sair de casa. É aquele dia que bate o arrependimento. De tudo que foi comido no fim de semana. Vamos recapitular? Teve ovo mal time. Teve um pudim inteiro. Um assalto na churrascaria. O trem foi feito. Agora, eu não tô aí arrependido. Tentando colocar todo esse carboidrato pra fora. Antes que ele se torne barriguinhas. Loucura, hein? Mas ainda estou esperto, veja. É. Já me preparando pra próxima destruída do fim de semana. Sabe? O problema maior não é a minha barriga, não. Porque ela não tem fundo. O problema maior é o meu olho. Eu bato o olho na comida. Não consigo ficar olhando. Eu simplesmente coloco tudo no prato e como. A culpa é o meu olho. Eu tenho que tampar o olho quando eu compro churrascaria. É. De fato, muito curioso. Eu fico vendo eu treinando assim, rapaz. Eu lembro do meu braço levantando toda hora pra eu colocar comida na minha boca ontem na churrascaria. Ele já tava muito bom. Nossa. Depois eu dormi a tarde inteira. Foi incrível. Tudo que não se deve fazer, eu não faço no fim de semana. Mas eu fiz dieta. Um fato também que merece uma apurada observação é o seguinte. Eu já tô esperto aqui treinando, né? Daí eu começo a lembrar do churrascão que eu comi ontem na churrascaria. Das peinhas, da cerveja. Aí eu fico pensando, será que vale a pena fazer dieta semana inteira pra chegar na churrascaria domingo e fazer o que eu fiz ontem? De fato, bastante curioso, não é não? Agora eu vou tomar minha proteína com creatina. E aí a minha dupla personalidade agora volta a ser fitness. Daí chega sexta-feira, eu viro porcão leitão de novo. Essa vida dupla, gente. Que menino, gente. Que menino. Pera, 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 pera. Que menino, gente. Que menino. Sem juízo. Começar a semana.